E eu passo a palavra para o candidato Molossi para suas considerações finais. Primeiramente, obrigado aos organizadores. Todos viram a dificuldade que é fazer um debate numa situação de campanha, uma campanha curta que veio antecipada, uma eleição que era prevista só para o ano que vem. Mas eu disse aqui já e agradeço ao meu time, a Luciana Laspro, Daniel Tadoni, que soubemos organizar um grupo forte, unido, em Taranitai Movimento, em 2021, e tivemos um resultado extraordinário nos comits, no CJE. Esse é o resultado de trabalho. Renata Boiani, enquanto você não era deputada, ou enquanto deputada, criou o Instituto de Cidadania para cobrar, para ainda exigir mais dinheiro das pessoas, além daquilo que elas já têm que pagar. Coisas que a gente faz voluntariamente, sem cobrar nada. Então, vejam bem, na hora de escolher os seus candidatos, quem está realmente comprometido com a comunidade e quem está só surfando de vez em quando, quando convém, tá? Inclusive com o apoio de políticos brasileiros, como ela bem disse aí, é uma coisa que eu... não é auspicável de time italiano. Todo o respeito aos candidatos, inclusive o Fabio Porta, divergimos em muitas coisas, mas tem pontos que eu não negocio. E eu estou aqui no interior do Espírito Santo, na comunidade de Araguaia, né? Aqui do lado de uma estação de trem, visitando a minha comunidade, meus italianos que são fortes aqui no Espírito Santo também, no município de Marechal Floriano, que fica ao lado, como eu disse no início, de Alfredo Chaves. E nós não estamos aqui só para falar de colônias, de comunidades que estão espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, que os italianos, como todos sabem, que diz a música, eles fizeram exatamente isso. Abianfato, Paese e Tita. É isso que eu peço aos eleitores, a quem vai eleger os próximos representantes, pensem nisso, não pensem no político profissional que vem aqui de vez em quando só para pedir o seu voto, porque precisa, né? Ele tem que manter uma posição, uma cadeira, um sédio. Ou aqueles, as elites, as personalidades que usam do seu nome para poder angariar o voto dos encalcos, dos tolos. Não sejam tolos, não. Aqui, nesse mesmo debate, ou aqueles que não vieram, infelizmente, também, nem vieram porque não tem o que apresentar. Eles só têm bravatas ou oposições que não dizem respeito a você, ser eleitor da sua comunidade, que tem os problemas da fila, que tem os problemas do passaporte, e que nós, com o nosso grupo, com as nossas propostas e possibilidades de interlegislativos, como eu digo sempre, nós temos condições de fazer, sim, que haja cidadania plena, que é o quê? Você ter direito, sim, à cidadania, você ter que cobrar serviços corretos, honestos, né? Com educação dos consulados, mas também você tem que colaborar, fazer a sua parte, fazer a informação do seu endereço, da mudança da sua família, nascimentos, óbitos, manter o seu cadastro atualizado, é o mínimo. Quem percebeu aí, quem acompanhou nossas redes sociais durante as últimas semanas, eu tenho colocado todo dia as nossas propostas, elas estão lá e estão bem claras, elas são bem simples. Elas dizem respeito à educação e cultura, que é do setor de onde eu venho, de onde eu sou formado, e tenho condições de levar isso a todos os jovens que precisam disso, precisam desse empenho e dessa motivação, dessa ajuda para que eles possam estudar na Itália e ter, usar isso como um benefício, né? E ter o estudo na sua origem, visitar a sua cidade de origem, dos seus antenates, aqueles que deram origem à sua família aqui no Brasil. Direitos civis e cidadania, apenas não já falamos aqui, de consultado, a respeito de fila da cidadania, de todos os serviços que precisam ser melhorados. Não é o parlamentar que vai resolver. E, por último, a FAI. Negócios, que é uma coisa que nós entendemos muito bem. Obrigado, conto com vocês. Obrigado, conto com vocês. Belasões.